Bom, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de agora é um FD, fica sem debate, de anime de domingo, ou seja, é filme OVA ou ONA, né? E o da vez é um filme. É um filme curto, em geral, não tem um... assim, é médio, talvez, né? Que tem uma hora e vinte. E é um filme coreano, não é japonês dessa vez, né? Um filme coreano, relativamente já antigo, o nome é Mariag, Mariag de 2002, ou seja, cerca de 22 anos atrás, mais ou menos, tá? E eu não sei dizer se ele tem ou não uma obra de origem, tá? Eu sei que ele... ele é inspirado, obviamente, em uma fantasia, talvez um conto, ou talvez alguma história, eu não tenho certeza, tá? Mas eu não sei se tem obra de origem, como no caso no Japão, né? Normalmente os filmes têm um mangá, novel, jogo, alguma coisa do gênero, Mariag não tenho certeza se tem algum tipo de ponto de fuga, né? E, cara, pode dizer isso aqui, cara. É um filme bastante... gravata, ó. Bastante complexo, de se dizer, né? Ele é uma viagem no ácido, tá? Mas é uma viagem no ácido interessante, tá? Ele tá contando a história de dois personagens, dois amigos. Primeiramente na vida adulta, né? Que é o Junho e o Namu. E também tem a Sunho, que é uma menininha, uma menina... é tudo nome difícil de falar, eu não sei se eu vou falar certo. E a Sunho, que é uma menina que também é contemporânea a eles, né? Que tem a mesma faixa etária. E a história é a história de despedida do Namu, se eu não me engano. Ele tá se mudando da cidade onde ele tá pra capital, né? O Namu é esse cara aqui de óculos, tá? E o amigo dele, o melhor amigo dele, desde sempre, desde a infância, é o cara sem óculos. Eu acho que é o Junho, tá? E a história é eles se encontrando já adultos, relembrando um pouco do passado e comentando sobre as situações da infância. E aí mostra que, novamente, o cara de óculos, que eu suponho eu que seja o Namu, tá novamente indo pra uma nova fase da vida. E vai, tipo, ficar muito tempo longe de novo, né? Não que eles estejam próximos, eles falam muito pouco um com o outro. Mas... Agora ele vai pra uma nova fase. Que é uma fase, se eu não me engano, viajar pra outro país, ficar um tempo lá fazendo um negócio. E aí eles lembram um pouco do passado e tal. Mas é uma coisa que parece muito uma coisa... É... Pula ali. Uma coisa madura e pouco fantástica. E, na verdade, acaba sendo um pouco madura. Bem madura e pouco fantástica mesmo. Então, aqui tem... É... Essa... É até umas rugas entre eles, porque a avó dele morreu e ele acabou não voltando. Ele voltou só desde aquela época lá pra visitar ele e tal. Depois eles ficam sem se ver por um bom tempo. Mas a história em si é uma história mágica em Slice of Life, né? Uma história do dia a dia. Essa aqui... É a menininha central que é mal vista por ambos, né? Tanto pelo John quanto pelo Namu. Que é a Sung-ha. Algum coisa assim é o nome dela, difícil de pronunciar. E, velho... Ela é uma menina bem normal. Tá? É... Explosiva. Ancorosa. E... Sem controlar as emoções por causa da adolescência. Depois ela vira professora. Tá? E aí, na adolescência, ela briga com os dois. Faz bullying com os dois. Principalmente com o gordinho de óculos, né? Que adora ela. De paixão, assim. Ele é... A paixão da vida dela, ela é a paixão da vida dele. Pelo menos na infância. Por sua vez, o outro... Esse menino aqui é um menino muito... Zocado. Porque ele tem muitos traumas. Ele foi abandonado pelo pai. Porque o pai dele faleceu devido a ser um marinheiro, né? Um pescador. E a mãe tempestade pegou ele e ele morreu. Ele é abandonado pelo amigo que vai ter que viajar e sair da cidade. Ele é abandonado por... É... Sei lá. Entre outras situações complexas. Ele tá com um padrasto, padrasto. Quase um padrasto ali que tá... É... Tendo um começo de relacionamento... Começo de relacionamento com a mãe dele. E a avó dele também. Que tá abandonando ele porque tá envelhecendo e tá morrendo. E a situação dele é uma adolescente bem... Rebelde, assim. Ele é bastante violento, na verdade. É agressivo. Ele é distante e agressivo com a família. Ele é meio tontão, assim. Ele tropeça. Não tem umas coisas nada a ver com nada. A avó dele não quer que ele tenha um gato. Que é o gato chamado Yô. Né? O gato que é Yô ou Yô. Não sei. Só que é um gato gente boa, tá? Que ele brinca com ele e tal. Eles são amigos de infância. Curtem a cidade, em geral. E... Cadê o gato? O gato é importante. E... Eles descobrem que tem uma bola de gude. Entre isso também tem um farol velho. Esse farol velho, essa bola de gude, tem uma espécie de entrada. Esse aqui é o gato. É... Entrada pro mundo... É... Mágico, por assim dizer. Esse mundo mágico nada mais é do que o mundo da fantasia. Eu não sei direito... Tem a ver com o nome do anime. Mari ou Yagi. Eu não tenho certeza qual dos dois. E tem a ver também com a descoberta dele com a sua primeira paixão. Ele se apaixona por um personagem fictício do mundo da fantasia. Que eu não sei direito o que é. Porque não é explicado. Tá? É esse personagem aqui. Que é essa garota. É... Revestida por pelugem. Tá? E esse cachorro gigante que é muito... Lembra muito... É... Aquele filme lá do... Lendário lá do dragão e tal. Esqueci o nome do filme. Mas de todo modo lembra bastante. Tá? É... Mesma vibe, assim. Desse mundo fantasia. Fantástico. Uma pegada... O coreano, no caso. Esse farol aqui, por sua vez. Ele é um farol que... Ele não tem realmente grande importância na história. No sentido mágico. Ele é apenas um... Um portal. Um elemento pro mundo... Um elemento pro mundo... Extra. Pro mundo... Além. Por assim dizer. E esse mundo além nada mais é do que o mundo da fantasia. Junto com a bola de gude que tem uma... Uma gravura... De uma menina alada. Dentro da bola de gude. Que eles acham. E essa bola de gude é roubada pelo gato. Por um momento lá. O gato pega e tal. E daí tem a interação deles com a imersão através do mundo do sonho. Principalmente do John Woo. Depois... Uma vez e parcialmente também o amigo dele. Mas primordialmente o Junho. Que é o sem óculos e solitário. Depois o Namu. Acaba também interagindo com esse mundo da fantasia. Mas de maneira muito pontual. Esse mundo da fantasia é um mundo de ácido. É um mundo de nuvens. De ambiente bucólico. Ambiente natural. Seres vivos estranhos. Realidade paralela. Alterada. E funciona como um mundo incomum. De despedida para a amizade dos dois. E ao mesmo tempo ele interfere no mundo real. Porque ele não é apenas um mundo paralelo. Ele tem uma interferência no fim do filme. Numa tempestade. E essa tempestade. Ela é uma tempestade que iria matar o pai. E o padrasto. Literalmente. O padrasto do John Woo. Em começo de padrasto. Padrasto. E o pai do Namu. Que é um pescador também. Que nem era o do John Woo. E aí ela tem uma interferência no mundo real. E dissipa a tempestade que iria causar a tragédia. É uma cena bastante surreal. Onde o mundo da fantasia absorve o mundo da realidade. Por alguns momentos. E aí até é interessante ver que... Todo mundo entra na mesma vibe da alucinação. Ou do mundo do ácido. Enfim. É um anime mal animado. Como vocês podem ver. Com uma animação um tanto quanto travadona. Muito feia. Simplona. Nada engrandecedora. O roteiro em si também. Ele não tem um bom desenvolvimento. Ele é um roteiro bastante travado. Eu diria que a parte alta do anime. A parte mais interessante. É a fantasia de Slice of Life. E os dramas pessoais de cada personagem. Cada personagem tem ali os seus próprios problemas. E são relativamente bem feitos. Bem apresentados. Eu tinha visto esse anime há muito tempo atrás. Não lembro qual. Revi sem querer. Porque tava aqui no HD. Falei. Ah vou rever. Mas... É um anime que nunca me... Eu peguei de um AMV provavelmente. Mas nunca me engrandeceu. Assim. Ah grande anime. Ah grande interesse. Nossa aquela... É História Sem Fim. Se eu não me engano. O nome do filme que é inspirado. Tem o dragão. História Sem Fim. Mas... Sim. É um filme agradável. No sentido funcional. Ele tem ali a história dos amigos. A história despedida. A história do Johor. Como um menino sempre abandonado. Que faz sentido. Ele é todo ferrado a cabeça. E a grande amizade dos dois. É... O laço com a cidade. O laço com a realidade ali da... Do vilarejo. Das pessoas da comunidade pesqueira. Amizade com os amigos também né. O Farol como um ponto de... De... De decadência. E ao mesmo tempo de decadência de... Permanência do passado. E a imersão no mundo da fantasia também através... Des elementos mágicos que pertencem... A realidade de maneira mais... É... Como posso dizer? De maneira mais raiz assim. Mais interconectado com a história. Da... Da sociedade. Com a história do ambiente onde ele tá sendo... É... Tá interagindo por assim dizer. No caso o Farol. E... É bem isso cara. É um anime... Como posso dizer? Diferente. Uma narrativa diferente. É bem diferente de coisa japonesa. É uma... Uma pegada muito... Muito particular assim. Não tem nada a ver com o anime japonês. Ser coreano... Anime coreano hoje em dia ele tá... Tá mais parecido com o anime japonês né. Ele tá mais... Tipo um level... Solo level da vida. Por causa da... Da... Do diálogo. Da inspiração. Da influência. Mas antigamente as coreãs andavam um pouco mais ao lado. Não tão próximo ao Japão. Tanto em mangá quanto em obras mais artísticas de animação né. Então é mais ou menos isso. Anime bastante sui generis. É... Facilmente odiável. Facilmente criticável. Principalmente pela traço. Pela animação. E pela história bastante viagem no ácido. Tá. É... Lembra muito conto chinês. Conto chinês também tem essas viagens de... E aí toda vez que ele sai do mundo da fantasia ele descobre que tava de fato sonhando. Tem umas coisas assim. Mas tem uma... Pegada muito conto chinês. A avó dele por sua vez tá... Mal da saúde tá. Com o coração frágil. A mãe dele tá sofrendo porque ele é um moleque rebelde. E intragável assim. Ele é até irritante. Ele tá intragável com o John Hué. Mas ele tá numa fase ruim. E... Tem umas cenas bem corriqueiras. Assim como eles andando com o padrasto. Com a mãe dele. E no ônibus e tal né. E... O padrasto tentando ser amigo dele. Tentando se aproximar dele e tal né. O padrasto tá ainda em andamento na verdade né. Mas... É bem legal ver toda essa relação. Entre familiares e tal. E esse cachorro é um massa. No sentido de mitologia só né. Porque ele não tem nenhum plot. Mas... Esse mundo da fantasia em si. É muito interessante. É bastante... É... Como pode dizer. A esse menino aqui do óculos. Que é o... Que é o nome dele. Sempre esqueço. O Namu. Ele tem uma... Uma espécie de profecia né. Uma espécie de... Revelação. O pai dele não pode ir pescar e tal. Ele tenta avisar o pai dele e tal. Coisa assim. E dá meio que errado né. Porque o pai dele vai. E chove. Tem uma cidade e tal. E é bem... Bem isso. É uma história bastante... É... Curta. Temporalmente falando. É só um momento onde... Eles se preparam pro... Pro... Namu. É... Namu. Sai da cidade né. Ser despedido de John Woo. E... O gato e o ajudando ele na sua... Vidas de gato. Por assim dizer. E a interação com o mundo da fantasia. Que não faz o mínimo sentido. Nunca é explicado. E ninguém tem a mínima ideia do que tá acontecendo. Depois tem o mundo adulto. Que é a despedida dos dois né. Novamente. E é uma... Uma redespedida né. Já que ele já tinha sido despedido na infância. E uma... E aí é interessante que a menina que... Faz bullying. Com o Namu. E não gosta dele e tal. Mas ela sabe que ele gosta dela. E ela meio que aceita ele. Né. Gosta dela. O Namu né. O caudióculos. Ela se despede dele. Ela também se sente mal por... Por ele tá indo embora. E é uma despedida bastante bonita. Mas no fim das contas. É... É... A parte mais legal é quando eu... O... O John Woo. Tá voltando pra casa né. É... No ônibus né. Coisa assim. Depois se despedida amigo. E aí é uma coisa... Que é um fim interessante. Que é um fim de fantasia. Ele volta pro mundo mágico. E ele é jogado pras nuvens de novo. Ele é literalmente... É... Arremessado. Do ônibus onde ele tava. Pro mundo da fantasia. É o mundo que ele desenhava também né. Quando ele era criança. É o mundo da imersão. Da infância. É o mundo que salvou. A... Digamos... A sanidade dele. Enquanto ele era criança. E ao mesmo tempo. Preencheu a existência dele. Enquanto ele era criança. Enquanto ele era adulto também. Só que a gente não sabe até onde esse mundo. É ou não real. Ele... Como eu falei. Ele interfere de fato no mundo real. Em um momento ali da animação. E quem é essa jovem aqui. Do mundo da fantasia. Ou cachorro gigante. Ficamos devendo. Porque não vai ser explicado. Então é mais ou menos isso. Bom. Essa é a história geral desse anime. Chamado Mariag. Eu não sei dizer. Se é bom ou ruim. No sentido de roteiro. Porque é bastante sui generis. Né. Bastante diferente. No sentido de... Direção até que vai. Funciona. Mas não é grande coisa. Animação também não é grande coisa. Mas é um anime que eu achei que valia a pena. Pra comentar um pouco. Conversar um pouco. Sobre a sua amplitude. Sobre os seus desdobramentos. E também preencher lacuna. Né. Logicamente. Pra ter o review. Né. Ah. Isso. Pessoas. Grato pela presença. Veja se animes tiverem curiosidade. E até uma próxima. Falou. Beleza. Não tem muito mais o que falar. Animação é bastante pontual. Talvez. Mas é isso. Falou. E até a próxima.